Fala meu aluno, professor Marcel, estou trazendo o Enem 2013, primeira aplicação, mais uma questão de visualização, meu aluno. Fala o seguinte, um programa de adição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. A imagem que representa a figura é, então pessoal, quando ele fala simetria no ponto O, então é porque o ponto O, ele vai se vir como o eixo de rotação, então eu vou começar a rotacionar, então a figura vai aparecer aqui, 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 dessa maneira. Vamos lá, vamos começar aqui pela letra A. A letra A, meu aluno, o que foi que ele fez? Tem alguns tipos, você poderia já deixar pré-classificados aqui, já esboçados aqui, as suas rotações. Por exemplo, rotacionar isso daqui para o lado direito, como é que ela vai aparecer? Então, ela apareceria, meu aluno, aqui, ó, rotacionar para o lado direito. Perceba que na hora que eu faço isso, eu vou ter o triângulo escuro, ó, aqui, né? Eu vou ter um triângulo escuro aqui, ó. Então, a grande diferença vai ser isso, certo? Então, eu vou ter... Nossa senhora, pessoal, eu deixei, eu tirei a parte clara aqui, ó. Então, eu vou ter, rotacionando, eu vou ter essa partezinha clara aqui, meu aluno, ó. Deixa eu me corrigir aqui, ó. Eu vou ter essa parte ainda clara, só que aqui, ó, sim, aqui vai ser a parte escura. Então, vamos lá. Imagina que aqui está todo claro, meu aluno. Então, vamos lá. Então, fiz isso, ó. Ufa! Essa parte ainda continua de baixo toda clara. E esse triângulo escuro, ele está aqui embaixo. E na hora que você traz ele aqui para baixo, meu aluno, que faz isso, ó, faz isso, perceba que o meu triângulo escuro, ele vai ficar agora, ó, na parte de cima, né? Então, ó, a parte que é clara vai ficar clara, certo? Está batendo. Então, na hora que eu faço isso, ó, rotacionando agora para baixo, ó, a parte clara continua aqui. Só que aonde é que vai ficar? Em que sentido vai ficar esse triângulozinho mais escuro aqui, ó? Na hora que você faz isso, o triângulo escuro, ele vai ficar com o cateto reto dele, ó, nessa parte, meu aluno, ó. Então, seria ao contrário, né? Na hora que fazemos isso, ó, então seria ao contrário. Seria essa parte aqui, ó, seria o cara escuro, ó. Ele seria no outro sentido. Ficando igual, meu aluno, ó, perceba que quando a gente faz isso, a gente já chega na conclusão da nossa figura que ele quer. Perceba que na hora que eu faço essa rotação, eu tenho já essa figura. Eu tenho essa figura esboçada aqui na letra D, ó. Então, na hora que eu faço essa rotação, a parte clara continua aqui. E esse triângulo, ó, perceba que, ó, ele se encaixou aqui. Perceba que essa parte desse cateto que é reto, ele está aqui, ó, diferente dessa letra A, que ele jogou para o outro lado. Ele fez uma rotação entre os triângulos. Isso não acontece. Então, eu já chego na conclusão que o meu gabarito é, sim, a letra D, meu aluno, em mais um EXP Resolve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.